E aí E aí E aí E aí E aí Caralho meu irmão E aí E aí Qualquer coisa me deixa morrer mano, dá tempo de abrir o portão e levantar o Gusto, eu acho Vitório salva, Vitório Monster E aí Cara, aquilo era um Valt? É um monte Caralho Como que eu não morri ali, eu não sei mano Caralho Caralho Calma, jungle, mano. 325 mindgames por segundo. Ai, mano. Laving, puxa ele pra cá, puxa ele porra. Meu... Meu Deus. Era só matar, mano. Eu fui tacar o Vitinho nos outros caras. E tipo, eu sluguei o Deathhook e derrubei mais dois depois. Ah! Eu já treu. Opa? Opa requested?? Opa . o mamey God juiced sim a cara cara no volante eita 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 Ele tá me zonando aqui Ah! O que? Pera, o que? O que que aconteceu? Pera Ele é Jurex Ele é Jurex Ele finalmente tá procurando o Jurex, não sei O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Será que ele tacou o poder onde o Jurex tinha ido mandado pra gaiola? Não, mas eu não tava lá Não, sim, você não tava lá, mas eu acho que bugou Lembra que seu adrenal bugou? Será que o jogo ainda acha que você tá lá na gaiola do 9? Tá sem machado, mano Chegou ainda Caralho, olha o Pixi que ela enfiou o machado, mano Caralho 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 Uh, uh, uff, me deixa pular primeiro, eu suplico. Ah, ai. Olha o shit, let's go. Oh. Uh, 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 uh. O Crown Tech perfeito não exi... Eu acho que você pode me derrubar. Uh. Oh, porra! Pera, cadê? Ah, fuck. Calma. Caralho! Confia, porra! Ah, vamos, velho! Puxa, Dracarys, meu mano. Agacha. Ei, porra! Não, 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 na... Vão, voit uma engança! Ah! Caraca, eu consegui salvar, mano. Não, Cravignis! Não, Gusto. Inacreditável. Inacreditável! Inacreditável, velho! Corre, Cravignis! Ele tá vindo! O Gusto consegue sair pelo outro, não consegue? Consegue? Não! 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 Não é possível! Vem, canibala! Terminou, irmãozão! Não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu deus, 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 meu deus